Chegará o tempo em que homens como eu olharão para o assassinato de animais como olham agora para o assassinato de homens. Quem falou essa frase? Leonardo da Vinci. Olá, que tal? Eu vou falar hoje nesse vídeo 10 frases famosas para que vocês pensem ou até gravem para espalhar a palavra. Falando nisso, espalhar a palavra, se inscrevam aqui no canal, se ainda não forem inscritos, ativem as notificações, deixem seu like, compartilhem muito esse vídeo e deixem sua palavra também aqui embaixo. Coloquem mais frases conhecidas ou frases próprias. Enfim, toda a interação, todo o engajamento é muito bom. E, ah, se você quiser ajudar o nosso canal, tem aqui embaixo também na descrição o link do Apoia-se para você contribuir como quiser e se puder. Toda ajuda é bem-vinda. Nesse vídeo hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer alguns nomes para que vocês saibam que esses nomes são dessas frases que eu também vou falar. Depois eu vou ler as frases. Aí eu recomendo que depois da frase que eu vou ler para vocês, vocês pausem. Aí pensa, reflete sobre a frase, pensa quem é que falou sobre ela, porque essas frases, muitas delas, tem várias camadas para você ficar, de fato, assim, refletindo. E aí depois eu respondo quem falou essa frase. Beleza? Só um pequeno aperitivo. A gente tem frases aqui do Buda, Paul McCartney, Einstein, Darwin, Moby. Vamos lá? A não violência leva a ética mais elevada, que é o objetivo de toda evolução. Até que paremos de prejudicar todos os outros seres vivos, ainda somos selvagens. Paul McCartney, Einstein, Thomas Edison, os animais dividem conosco o privilégio de terem uma alma. Pausou? Pitágoras, um homem só é nobre quando consegue sentir piedade de todas as criaturas. Pausou? Despausou? Estão acompanhando dessa maneira? Buda, nós temos a responsabilidade de agir agora para minimizar os impactos nesse planeta, pelas nossas crianças e futuras gerações que vão herdar o que deixamos para trás. Estão refletindo? Estão pausando também? Paul McCartney, Se você não quer ser espancado, preso, mutilado, morto ou torturado, você não deve tolerar tal comportamento com ninguém, sejam eles humanos ou não. Essa eu já ouvi algumas vezes, hein? Moby A grandeza de uma nação e seu progresso moral podem ser julgados pela forma como seus animais são tratados. Até disparou o alarme aqui. Gandhi, que todos os que têm vida sejam libertados do sofrimento. Buda, meu corpo não será uma tumba para outras criaturas. Essa eu já vi aqui no canal Veliflix. E é repetida, hein? Leonardo da Vinci, O amor por todas as criaturas vivas é o atributo mais nobre do humano. Algum que sabe de evolução aí. Charles Darwin, As fábricas de animais são um sinal de que nossa capacidade tecnológica avançaram mais rápido do que a nossa ética. Peter Singer. E aí, conheciam as frases? Sabem de novas? Escrevem aqui embaixo. Eu falei 10 frases, mas a primeira, 11... Por que não um brinde agora? Essa é bem inteligente, alguém muito genial. Nada irá beneficiar a saúde humana E aumentar as chances de sobrevivência da vida na Terra Tanto quanto a evolução para uma dieta vegetariana. Vou dar uma dica, hein? Um gênio falou isso. Albert Einstein. E para finalizar esse vídeo, Uma frase célebre também, Que vocês sabem quem fala E espero que vocês falem por aí. Vegflix, Universo Veg em um só canal.